E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como escolher o tom da base. Mas pra ser mais específico, nós vamos sair desse desafio que é encontrar um único tom de base. Nós podemos ter uma variedade conforme o momento, conforme a estação, conforme a nossa pele vai se comportando com as mudanças. E pra ajudar a gente nessa, a Natura Una vem com uma ferramenta digital, que é a Tradutons, onde você pode escolher o seu tom de base a partir de algumas perguntas. Além de dar a opção que fica ideal pro seu tom, da base fluida HD, que por sinal ela é maravilhosa, vou compartilhar aqui com vocês, ela também dá uma variedade de quais são as outras opções que você pode utilizar. Eu achei muito interessante, por isso hoje eu vou compartilhar com vocês qual é o meu tom de base fluida HD, que fica assim perfeita pro meu tom de pele. E a base fluida HD, vocês encontram 24 tons e ainda tem o refil que é super prático e econômico pra você adquirir aí quando a sua base acabar. E além disso, ela também tem alta cobertura, tem ação anti-sinais, alta definição, ou seja, é uma base que além de cobrir a pele, ela também ajuda a cuidar. Fiz um teste no Tradutons e ele me deu algumas opções de base e agora eu vou mostrar pra vocês qual se encaixa melhor no momento. Ou seja, quando a minha pele está mais bronzeada ou quando ela está menos bronzeada, conforme a proposta que eu quero. Então vamos lá. De um lado eu vou aplicar o tom 32Q e do outro lado 37Q. Viram como ambas as bases ficaram ótimas pra minha pele? Podemos dizer que uma eu tenho como opção para usar agora no verão com a pele mais bronzeada e a outra no inverno, quando a minha pele vai estar um pouco mais clara porque ela caiu exatamente com o meu tom e subtom de pele. Agora eu vou finalizar a pele com a base 37Q, que foi a que eu escolhi para o momento, e com os produtos Natura 1, né? Então acompanha aí esse passo a passo. Tchau! 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 Dei uma pausa aqui no passo a passo pra compartilhar uma coisa com vocês. Olha que legal! A maioria dos produtos de Natura 1, como base, pó, iluminador, tem a opção de review, que é muito prática. Então você compra e encaixa aqui na embalagem. Um abraço. E aí, curtiu? Tem refil. Mas se você ficou interessada, procure uma consultora mais próxima ou vá até uma loja ou também você pode entrar no site que eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.